Vamos ao capítulo completo e narrado, 1083 de One Piece, após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi, bem-vindos ao canal Espoiosista, e temos o capítulo completo e narrado de One Piece. Claro que eu não trarei as páginas de forma completa por causa de direitos autorais, mas estarei narrando tudo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais o crescimento e a esse vídeo alcançar mais pessoas. Meta para esse vídeo aqui é 800 likes, ajuda aí. E sem mais violação, bora para o vídeo. Primeiro, na capa colorida nós vemos um pedido de fã, que é o do Flamingo curtindo a vida. É um pedido de fã e não uma história de capa, então não vamos nos atentar muito a isso. Página 1 Caixa de apresentação Reino de Kamabaka Ouvimos uma voz que diz Nós realizamos tudo o que nos foi proposto a fazer. Sabo, Dragon e Iva estão em uma mesa e Sabo começa a explicar os acontecimentos. Sabo diz Todos os três objetivos foram atendidos. Nós oficialmente declaramos guerra. O símbolo dos dragões celestiais foi destruído e ainda salvamos Kuma e libertamos o máximo de escravos que pudemos. Finalmente encontramos e destruímos a reserva de alimentos deles. Dragon então diz Olha, não foi nada mal, mas chamamos a atenção do mundo e a marinha acabou mandando grandes armas para lá. Página 2 Dragon continua dizendo Por causa disso, causamos a revolução em 12 nações, a qual temos grande influência. Dessas 12, 8 foram bem sucedidas. Iva diz Sim, Dragon, você diz oito, mas uma delas desapareceu, você sabe, o reino de Lurusia. As manchetes censuraram tudo, mas os outros sete declararam sua intenção em não pagar mais o tributo celestial ou cumprir a exportação de seus recursos. Além disso, o exército revolucionário está atacando os transportadores de suprimento do governo em todo o mundo para não chegarem mais recursos a Mary Joyce. Dizem que a localização da terra é alta e faz dela uma fortaleza impenetrável. Página 3 Iva continua dizendo Vê que eles gostam de viver no luxo acima de todos, mas agora finalmente eles vão experimentar um pouco de pobreza e fome. Weeha! Isso que eu chamo de um grande resultado. Dragon então diz Sim, de fato podemos não ser capazes de cortar todo o suprimento deles, mas estamos os apertando. E com certeza agora eles terão dificuldades e irão para a luta. Como esperado, eles não são inimigos que ficam acomodados. Eu estou dizendo os cavaleiros sagrados. Nossa verdadeira batalha começará quando eles se mobilizarem. Então vemos nove silhuetas quando o Dragon diz sobre esses cavaleiros sagrados. Página 4 Iva aponta para Sabo e diz Você sabe que será o alvo número um deles, não sabe Sabo? Ou devo te chamar Imperador do Fogo Boy? Sabo então diz Olha, eu não gosto muito desse nome não. Dragon então fala Não importa qual a verdade sobre o assassinato do Rei Cobra, as notícias já fizeram de você um herói Sabo. Enquanto serve mais Saki, Dragon continua falando Aos olhos dos revolucionários de todos os lugares, as autoridades são odiadas e são monstros sub-humanos. Mas, enquanto existem muitos déspotas malignos que merecem sim essa reputação, existem vários governantes justos. O Rei Cobra, de Alabasta, estava nessa classe. Ele era considerado um rei justo, mas infelizmente a desinformação se espalha tão rápido. Sabo então diz Isso pode ser mal em dizer, mas me sinto péssimo pelo que aconteceu com ele. Página 5 Sabo continua dizendo Acho que posso viver com essa fama, se isso ajudar no fogo da rebelião. Dragon responde Sabo, você realmente está inabalável assim? Iva diz Então, fala logo o que aconteceu naquele dia. Existe alguma verdade por trás dessa foto Sabo? Enquanto Iva diz isso, vemos as fotos de Sabo ao lado do corpo morto do Rei Cobra. Iva continua dizendo Eu já derramei muita lágrima por causa dessa foto, tentando desesperadamente encontrar alguma explicação para isso. Porque todos nós acreditamos em você, Sabo. Enquanto Iva diz isso, Sabo olha para a foto ficando em choque com o que ele vê. Página 6 Então começa um flashback. Caixa de Diálogo Um mês atrás, na Terra dos Deuses, a Ilha Sagrada de Mary Joyce. Não muito tempo depois do início da Reverie. Ouvimos gritos Eles estão atacando a casa dos deuses! Ah! Vemos explosões e tem os gritos correndo para tudo quanto é lado. Eles gristam Saiam! E nos ajude seus burocratas nojentos! Eles explodiram o armazém! Os intrusos são do exército revolucionário! Nós estamos sob o ataque! São quatro capitães aqui! Ah! Outro Terubito Catarrento diz Isso é ultrajante! Eles atacaram o nosso símbolo sagrado! E agora esses prebeus estão roubando nossa requintada comida! Ah! A inveja desses vermes não conhece limites! Eu não quero guardar as suas cabeças! Apenas os descartem de uma vez! Outra Terubito diz Depois disso, convoquem os guardas e executem todos eles, aqueles miseráveis que permitiram que isso estivesse acontecendo! Página 7 Outro Terubito Grita com seu escravo enquanto cavalga as suas costas e o chicoteia Seu caracol lerdo! Falei pra você ali rápido! O que você fará se algo acontecer comigo, hein? Depressa! Ah! Eu já tive o suficiente! Vou andar com minhas próprias pernas então! Se considere descartado seu pedaço de lixo! O Terubito diz isso enquanto aponta uma arma para matar o velho escravo! Porém, vemos um vulto rápido que toma a arma de sua mão! Uou! Grita o Terubito! O que é isso? Minha arma? Quem fez isso? Então vemos que é cara azul! Que usa um golpe nomeado chamado Crowing Shot! Vemos um corvo saindo de seu golpe! Página 8 O corvo fala com o velho escravo! Escape pelo oeste da cidade! O escravo diz o quê? Ok, ok! Então vemos um agente de algum CP! Ele diz, é o exército revolucionário! E começa a atirar! Porém, as balas simplesmente passam por dentro de cara azul! Mostrando que sua fita parece muito um tipo de fumaça ou uma logia! Enquanto mais agentes atiram, aos gritos daquele Terubito, que diz para matá-los logo e não deixá-lo escapar! Os agentes então param de atirar e olham e dizem, ué, ele sumiu, não está ali onde ele está! Então vemos fumaças negras rodeando os pés dos agentes! Página dupla 9 e 10 Em uma página dupla lindíssima, vemos o golpe de cara azul chamado Obelishot! Solando todos os agentes de uma só vez! Enquanto dá o golpe, vemos a caixa de apresentação! Capitão dos revolucionários do norte, cara azul, fruta, soti soti no mi! Outra caixa de apresentação aparece ao lado! Revolucionários do sudeste, capitão Lindbergh! Vemos que ele é quem está causando várias explosões na terra sagrada! Alguém diz, eles estão realmente fazendo isso? Cara azul então fala, eles estão vindo rápido, liberte todos eles, Lindbergh! Lindbergh então fala, ok! Ok, ok, deixe comigo! Então vemos o almirante fugitora chegando ao local! Cara azul usa outro golpe nomeado chamado Crowe Hankon, soltando o golpe no almirante fugitora! Outra página dupla 11 e 12 Vemos outra caixa de apresentação! Capitão do exército revolucionário do ocidente, capitão Morley! Ele diz, oh esses garotos gostam mesmo de brincar! Enquanto diz isso, está cravando a sua lança na mão do almirante Ryoko-jil! O almirante então diz, vocês estão realmente destruindo toda essa cidade? Apenas me diga onde está o seu líder! Você não sabe que não deve furar as pessoas, seu pequeno lixo depravado! Então Ryoko-jil continua dizendo, Fugitora, o que você acha que está fazendo? Fugitora responde, é, eu estou apenas chamando um meteoro para cair nesse lugar aqui! Ryoko-jil diz, você é estúpido? Isso é uma péssima ideia! Então alguém diz, temos dois almirantes aqui, se fosse em qualquer outro lugar que não fosse a terra sagrada, isso seria o suficiente para virar qualquer tipo de batalha. Então vemos que os comentários vêm dos agentes da CP9, que assumiram o papel de narrador para a gente aqui. Brueno diz, mesmo se você ignorar a desvantagem, os capitães revolucionários estão se saindo muito bem e se mantendo firmes. Só serve para mostrar que não há fracotes aqui. Então vemos que algo chama a atenção dos capitães. Mas, então a cena muda. Página 3 Cara azul diz, Sabo, você ainda não encontrou as chaves dessas coleiras? Sabo diz, eu acabei de descobrir onde elas guardam, não vou demorar muito. Então Sabo corre e diz pelo Dendeimushi, Ei Lidberg, acabei de ver o Kuma, que está no castelo de Pangeia. Eu o vi com o pai e aquele filho, o Sanchalos. Eles ainda devem estar procurando por vingança do que vimos acontecer no Jardim Público. Provavelmente, Sabo está se referindo à porrada que Sanchalos levou de Samitigard. Lidberg diz, que droga. Sabo então fala, eles ainda não desistiram de escravizar a Shirahoshi, ao que parece. Enquanto vemos Shirahoshi agradecendo Samitigard, Sabo diz, não vou perdoá-los por o que eles têm feito com o Kuma-san. Vemos também Boney correndo e dizendo, pai. Página 14 Então vemos outra cena, onde Vivi diz a Robi Lut. Olha, você não precisa me acompanhar, prefiro a ajuda do vice Almirante Garp. Robi Lut diz, não se preocupe, eu te protejo. Vivi então responde, ah, como você protegeu a Shirahoshi, é? E aí, espere, você não pensa em atacá-la de novo, não é? Vemos então o Rei Cobra, que está prestes a entrar por uma grande porta. Os guardas dizem, somente o Rei Cobra tem permissão para entrar na audiência com os golos seis. O Rei Cobra, então, em um painel final, diz a Chaka Epel. Vai ser muito tedioso, esperem aqui fora. Não tirem os olhos da Vivi. Ela sempre arranja problemas. Não podemos tirar os olhos dela nem por um segundo sequer. Frase final do editor. Qual o propósito dessa reunião? Fim do capítulo 1083 e teremos One Piece na próxima semana. É isso aí pessoal, esse foi o capítulo narrado 1083. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E ainda hoje ou amanhã farei um vídeo analisando esse capítulo todo. Então aguarde. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.